O caso do ex-goleiro Bruno e Elisa Samúdio Bruno começou sua carreira no Atlético Mineiro e se destacou no Flamengo, tornando-se um dos goleiros mais promissores do país. Em 2009, ele conheceu Elisa Samúdio em uma festa. Os dois mantiveram um relacionamento curto, resultando na gravidez de Elisa. Em junho de 2010, Elisa Samúdio desapareceu. Ela havia registrado queixa contra Bruno em 2009, alegando que ele a forçou a tomar medicamentos abortivos durante a gravidez. Mesmo com essa queixa, o relacionamento entre eles continuou conturbado. As investigações apontaram que Elisa foi sequestrada, mantida em cativeiro e assassinada. Segundo os relatos, Bruno teria agido com a ajuda de amigos e parentes, incluindo seu amigo Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e seu primo adolescente. Os detalhes do crime foram estarrecedores. Elisa teria sido agredida, sufocada e seu corpo foi supostamente dado a cães para que os restos fossem eliminados, dificultando a localização do corpo. Essa versão foi baseada em depoimentos e evidências coletadas durante as investigações. Bruno foi preso em julho de 2010 e, em 2013, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Outros envolvidos no crime também foram condenados. O caso teve uma grande repercussão na mídia brasileira, levantando debates sobre violência contra a mulher e o sistema de justiça criminal no Brasil. A imagem de Bruno, que era um ídolo esportivo, foi profundamente manchada. Bruno conseguiu liberdade condicional em 2019 após cumprir parte da pena em regime fechado. Ele tentou retomar a carreira de jogador de futebol, o que gerou controvérsias e protestos públicos. Vários clubes desistiram de contratá-lo devido à pressão da opinião pública. O caso do goleiro Bruno e Elisa Samúlio é frequentemente lembrado como um dos mais chocantes na história recente do Brasil, evidenciando questões de violência doméstica, machismo e impunidade. Ele também serviu como um ponto de reflexão sobre o papel de figuras públicas e a influência do esporte na sociedade. Esta história é um triste exemplo de como a fama e o talento podem ser tragicamente ofuscados por ações criminosas e mostra a importância de abordar e prevenir a violência contra as mulheres em todas as esferas da sociedade. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta.